Mato alto num lugar que deveria ser um bosque para os moradores aqui do Parque das Amendoeiras. O local realmente está bem sujo, cheio de mato, cheio de lixo. Ali atrás, logo ali depois da esquina, fica o cais aqui da região, o cais Parque das Amendoeiras. Os moradores falam que só ali onde está o cais é que tem tido algum tipo de cuidado, que o mato é podado. Isso aqui fica complicado. O Emerson está aqui, foi ele que chamou a nossa equipe. O Emerson, há quanto tempo esse local está desse jeito? Ah, esse daqui está abandonado já faz muito tempo, viu? Eu cresci, nasci, cresci aqui, tenho 26 anos e são 26 anos e por um mato aí. Alguém vem podar isso aqui ou só de vez em quando? Às vezes eles vêm, só que eles podam ali a parte do cais, né? Fica mais bonitinho lá e esquece da gente aqui embaixo. Agora, que tipo de problema que tem aqui? Tem bicho? Ah, tem bicho, viu? Insegurança demais, muito perigoso, as mulheres vão passar aí, são assaltadas. É muito complicado, viu? Qual era a promessa aqui? Ah, isso aqui era o bendito Parque da Vovó, né? Era para ser o Parque da Vovó, só que as vovós, só se for para elas andarem no mato, porque está difícil, né? Nem para a vovó, nem para os netinhos, nem para os jovens, para ninguém. Para ninguém, só para os ladrões mesmo, viu? Não tem nada de vovó aqui. E há muitos anos que vem falando o negócio do Parque da Vovó, nós ficamos todos alegres e nada, só mato. Ué, prometeu que arrumar direitinho, vir limpar, roçar, e tudo isso, nada está acontecendo. Agora, no cais, lá perto do cais, que passa muito carro, aí eles mostram lá, bonitinho. Mas nós aqui, beirando o corriguinho aqui, nada, só Jesus na causa. Pois é, e ali atrás, ô Juscelino, você consegue mostrar? Ali não dá para ver, é claro. Mas ali tem um córrego, como ela está falando aqui, a água é limpa, poderia ser um local cuidado, com uma pista de caminhada para você. É, isso mesmo. Mais nada? Nada, é só ladrão metendo a mão na orelha da gente, querendo um celular, querendo dinheiro, que nem tem, a gente tem dinheiro. Porque como é que tem dinheiro se não tem emprego? A senhora já foi assaltada? Ih, três vezes, aqui perto da minha casa. Levar o quê? Levar o celular, levar a bolsa, levou tudo. E levou a tranquilidade também? Também, porque eu cheguei lá em casa chorando, né? Porque eu sou diarista, eu passo roupa e eu ganho pouco. E meu esposo não trabalha mais, porque ele é aposentado. Então, eu tenho que ajudar em casa. Dona Marlene, a senhora também já foi assaltada aqui? Já, bem lá na porta da minha casa. Como é que foi? O rapaz chegou de bicicleta, tá vendo? E a outra vizinha com o celular dela. Aí eles chegaram e olharam e falaram assim, perdeu. A sorte começou, meu esposo está chupando a laranja e viu a peixeira lá de um lado, aí ele voou. Isso aqui é o escuridel, a noite, o escuridel. E aqui é mina purinha, a carniça, pô, joga só a carniça aqui nessa beirada. E ladrão aqui é direto, você está vendo a mulher gritando socorro. Agora, eu imagino que os moradores até estão aqui, debaixo dessa árvore. É um local mais fresco agora nessa época de calor. Falta uma praça, falta um lazer para vocês aqui. Então, vocês vêm para cá justamente para poder ter esse momento de sair um pouco de casa, para ter uma distração. Mas não está sendo distração, né? Não, não está não. Ali, eu moro ali do outro lado, eu quero que vocês vêm lá filmar, que aqui dá para você descer aqui no corguinho para você ver, ó. Mina pura, a sujeira. E a matagal. O que vocês queriam que fosse feito aqui? A praça da vovó, que eles falaram, nunca veio. Exercícios, aqueles aparelhos para exercícios? Lógico, é. E tem que ter um local também para ter aquele momento de lazer depois que a senhora chega do trabalho. Então, os moradores aqui do Parque das Amendoeiras estão reivindicando isso. Um bosque que realmente seja feito aqui. É verdade, arrumar direitinho, falou que aqui ia limpar o corgo, né? Ia arrumar direitinho para nós. Tipo, quase bota fogo. Aí eu ainda falei que antes de eu morrer ainda vai fazer. Mas eu acho que não, né? O que vocês queriam que fosse feito aqui? Pelo menos limpar, assim, né? Ajudava, porque as mulheres aqui mesmo, quando saem para trabalhar cedo, os bandidos estão escondidos no mato. Entendeu? O que a gente mesmo queria é que limpasse aqui. Que ia ser melhor para a gente, né? E se fosse possível, eu cumpria a promessa de fazer um bosque mesmo. É, ia ficar muito bom para a gente, né? Porque ia ficar bonito. Vocês tinham que ver o projeto deles. Ficou muito bonito, mas... O que tinha nesse projeto? É, a praça ia fazer, tipo, uma mina para a água subir. Fica tudo uma coisa mais linda. E essas outras praças aí, mas... A pista de caminhada. A pista de caminhada, o negócio de exercício, tudo. Mas cadê a promessa que não foi cumprida? Só no papel. Só no papel.